Música Olha, atuando do início das investigações, nós começamos a monitorar essas pessoas, sendo em data pretérica a efetivada prisão em flagrante de algumas dessas pessoas, e desde então nós passamos a construir um vasto conjunto probatório, mesmo porque hoje, só para se ter uma ideia, nós temos delações premiadas, inclusive de pessoas que no passado tiveram presas, e elas acabaram por cooperar com as investigações, só que nesse momento ainda não seria interessante falarmos qual seria o teor dessas delações. Nós temos também provas periciais realizadas em aparelhos telefônicos, em mídias e computadores, demonstrando de forma clara e objetiva de como esses produtos, essas substâncias entorpecentes, elas ingressavam aqui na região do Valo do Aço. Só para se ter uma ideia, existe um dos investigados que ele fazia a revenda desses produtos anabolizantes para todo o território nacional. Ele procedia à venda para o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e diversos outros estados, inclusive para o Nordeste brasileiro. Essa pessoa já está bem definida, nós temos bastante coisa que se relaciona, inclusive, à movimentação bancária, como era feito o transporte dessas substâncias entorpecentes, como essas substâncias saíam do laboratório, eram efetivadas a revenda por intermédio dessa pessoa e como se efetivava o pagamento. E é interessante que as pontas bancárias diversas utilizadas eram pontas bancárias utilizadas em nome de pessoas inimputáveis, ou seja, pessoas menores de idade, que tinham, de certa forma, uma relação com essa pessoa maior, fazendo, então, com que ela, de certa forma, pudesse tentar desviar a atenção sobre o pagamento dessas substâncias. Diante dessa situação, então, tem um agravante aí, corrupção de menores? Sim, diante dessa nós temos um agravante, corrupção de menores, né? Dentro dos vários tipos penais que nós mencionamos, e também mencionados aqui pelos promotores de justiça, o que nós estamos buscando é justamente isso, né? Conseguir ainda mais prisões, haja vista que ainda existem pessoas que não foram presas até o exato momento, as investigações, elas continuam, e temos certeza que, num curto lapso temporal, diversas outras pessoas serão autuadas e levadas também ao trigo da justiça. Só para você ter uma ideia, nos últimos minutos, assim podemos dizer, um farmacêutico aqui de Patinga também acabou de ser preso aqui na nossa cidade. E com relação a esses elementos que abasteciam o mercado, o Brasil como um todo, esse material vinha de qual país? Olha, na verdade, esses produtos, eles eram fabricados aqui mesmo no Brasil, o que se tem nas investigações, né? Que eles eram produzidos aqui mesmo no Brasil, em alguns estados, tais como Rio de Janeiro e São Paulo. Todavia, a revenda, ela é procedida por um dos indivíduos, né? Aqui da cidade de Coronel Fabriciano, para toda a nossa região. O que chama atenção nessa operação é a prisão de três pessoas que já haviam sido detidas na primeira fase, né? Elas foram presas, dessa vez, em quais circunstâncias, doutor Gilmaro? Olha, em data pra terra, elas foram presas por autuação em flagrante delito, foram postas em liberdade. Todavia, com o transcorrer das investigações, entendemos por bem, em conjunto, o Ministério Público, por representar pelas prisões temporárias, haja vista aí que nós precisamos concluir essas investigações, dado aos núcleos criminosos, e a motivação, então, dessas prisões temporárias, agora, se deu por outros fatos. E esses fatos estão, sim, bem detalhados no bojo de um enteado policial, tanto é que o Poder Judiciário, assim, deferiu. Doutor Gilmaro, o Poder Público também, o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, quer dizer, é uma sinergia muito grande em prol do cidadão de bem, vale ressaltar esse processo, né? É verdade, o que nós podemos afirmar é que o GAECO é um grupo que vem dando certo na região do Vale do Aço, mesmo porque, se nós repararmos, né, no último ano nós tivemos aí investigações expressivas em que nós conseguimos apontar ao tribo do Poder Judiciário pessoas, né, que até então, em teses, elas não eram investigadas, ou pessoas até mesmo que passavam desapercebidas em meio à sociedade. O que nós podemos afirmar é justamente isso. É uma junção de forças que tem dado certo no Vale do Aço. Timóteo, coronafobiciante, se não me engano, eu esqueci.